Jornal da onda. Olá, bom dia, oito horas e trinta minutos. Hoje é terça-feira, trinta de janeiro, está no ar mais uma edição do Jornal da Onda. Bom dia, Edgar, olá, ouvintes, depois de quinze dias, estamos aí de volta. Tá certo, seja bem-vindo, bom dia pra você que acompanha o Jornal da Onda, estamos ao vivo pelas nossas mídias sociais, em imagem no Facebook barra Onda Oeste FM oficial e em nosso aplicativo. Também em nosso canal no YouTube, no nosso site Onda Oeste FM ponto com ponto BR e no FM em cem vírgula três. E agora vamos aos destaques desta edição. Capitólio e Vargem Bonita confirmam o Carnaval este ano. São Roque de Minas, Pimenta, Doresópolis e Piuí não terão a festa. Nova diretoria da Associação Comercial de Piuí toma posse hoje. Sobe para oitenta e quatro o número de mortos da tragédia em Brumadinho. Vale anuncia que vai fechar dez barragens semelhantes a de Brumadinho. Furnas Centrais Elétricas afirma que barragens de suas usinas estão seguras. Cão é resgatado após ser preso em saco e jogado no meio do mato em Pará de Minas. Agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Sicredi, fazendo juntos. Venha para Sicredi chegando com a sua unidade em Piuí. Sicredi, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. No Jornal da Onda, as notícias de oito horas trinta e dois minutos, bom dia pra você que está acompanhando agora o Jornal da Onda. Em levantamento realizado pelo Jornal da Onda ontem, apenas dois municípios da micro região de Piuí confirmaram a realização do carnaval. São os municípios de Capitólio e Vargem Bonita. São Roque de Minas, Pimenta, Doresópolis e Piuí não terão a festa este ano. Os prefeitos alegam contenção de gastos diante da crise financeira do estado de Minas que atinge os municípios. Capitólio, Vargem Bonita, o prefeito de Capitólio, Zé Eduardo, disse ao Jornal da Onda que será realizada uma festa simples à noite na prainha de sexta a segunda em Vargem Bonita, o prefeito Samuel Alves confirmou que irá realizar o evento entre sábado e terça-noite. Durante o dia haverá xangada. Em São Roque de Minas, o prefeito Rodão Faria disse que a festa não acontecerá por questões financeiras, tendo em vista que o município já passa por dificuldades por causa de atrasos nos repasses por parte do governo do estado. Ele disse também, ele confirmou também o Jornal da Onda que as aulas da rede pública municipal só voltarão após o carnaval. O chefe do executivo piuiense Deco de Melo reuniu-se com a imprensa para comunicar que não fará nenhuma comemoração no carnaval. O prefeito alegou os atrasos dos repasses do governo do estado. Abre aspas, é preciso cautela neste momento e priorizar saúde e educação, disse o prefeito Deco. Em Pimenta, o prefeito Ailton Costa também acredita que não fará o evento este ano. Segundo ele, os atrasos das verbas do governo do estado tem comprometido o orçamento do município, ficando inviável fazer qualquer tipo de gasto extra nesta época. Ele disse, não podemos atrasar o salário dos funcionários, nem mesmo prejudicar o atendimento da saúde e da educação. Em Doresópolis, a festa também não deve ser realizada, não deve ser realizada. O prefeito Eliton Moreira, por meio de assessor, disse que devido ao atraso nos repasses do governo do estado, é noventa por cento de certeza de que não seja realizada a festa. Oito horas trinta e cinco minutos, é um momento de cautela, né? Uma decisão firme dos prefeitos da região, aqueles que realmente estão eh vislumbrando no momento e e projetando o futuro diante de todas as dificuldades financeiras apresentadas aí pelo estado de Minas Gerais, devido aí eh o atraso no repasse daquilo que é devido aos municípios, os prefeitos estão cautelosos em relação a fazer investimentos na na festa do carnaval. Então, só confirmar o Varjo Munita e também Capitólio, os outros prefeitos da micro região, eu conversei com praticamente todos eles ontem e o prefeito de Pimenta, o Sapinho, ele foi muito enfático, ele me disse, Edgar, eu não posso deixar eh de pagar o funcionalismo, não posso comprometer o atendimento na saúde, na educação, diante da real situação em que vivemos, né? Os atrasos são constantes por parte aí do governo do estado e isso compromete diretamente os serviços básicos da população, né? Que tem que ser feita a população. Então, de certa forma, os prefeitos estão de parabéns por ter essa cautela e essa visão prevendo um futuro, né? Se gastar agora pode faltar no mês seguinte. Então, isso é uma decisão firme, coerente, que deve ser tomada naqueles municípios em que, né? Os administradores, os gestores públicos avaliam que a realidade não está fácil. Oito horas, trinta e seis minutos. Uma avaliação também dos nossos ouvintes, né? Edgar, ontem aqui na programação da Rádio Ondo Oeste, a gente estava acompanhando a participação no show da onda e também através das nossas redes sociais com análise e também a participação e muita gente apoiando as decisões de não haver o carnaval nessa nessa época tão necessitada de contas atrasadas, salários escalonados e tudo mais. É interessante essa observação que você faz que nós fizemos aqui no Jornal da Onda uma enquete em nossa página no Facebook e teve uma repercussão muito grande, né? Nós fizemos a enquete especificamente sobre Piuí, né? Colocamos lá, Piuí não terá carnaval. Qual a sua opinião? A gente percebe que as pessoas estão bem conscientes em relação a isso, né? A maioria dos comentários, quase que noventa por cento ali, são favoráveis às medidas tomada pelo prefeito Deco aqui em Piuí e consequentemente isso reflete um sentimento das outras pessoas, né? Das cidades vizinhas, diante do cenário econômico financeiro em que municípios, estado e o próprio país vive. A gente eh observa também que grandes eventos tradicionais do Brasil, né? Em nível nacional ou serão reduzidos ou não serão realizados diante da situação financeira. Então é um momento de decisão e de cautela dos gestores públicos diante de toda a situação eh a conjuntura nacional em que vivemos. Oito horas trinta e oito minutos. E a Associação Comercial de Piuí realiza hoje o ato de posse da nova diretoria da entidade para o triênio dois mil e dezenove dois mil e vinte e um. O evento será realizado hoje à noite. A direção da Associação Comercial será feita pela empresária Cláudia Faria da Mercearia Marco Pan e da RF Buffet. É a primeira vez que a entidade tem a frente, terá a frente uma mulher e desde já desejamos sucesso para a Cláudia e todos os membros da diretoria nessa nova empreitada à frente da Associação Comercial, esta importante entidade de classe que representa o comércio, os prestadores de serviço e que tem uma força muito grande. Então que Deus aí abençoe e ilumine os caminhos aí a trajetória da Cláudia e da sua diretoria, cumprimentando também o presidente, né? José Antônio que está deixando a entidade depois de um longo período e de um belíssimo trabalho feito também ao longo da entidade. A Onda Oeste estará lá hoje no evento fazendo a cobertura e amanhã a gente traz aqui como que foi esse evento e o pronunciamento da nova presidente a Cláudia. Também tá a sua vice na chapa, né? A Enilda que na verdade são duas mulheres com a chapa totalmente diferente de muitos anos e o José Antônio também tá fazendo na na sua contribuição a parte administrativa na chapa da Cláudia. Parabéns a elas e a todos. Tá certo, oito horas trinta e nove minutos. Jornal da Onda, você, você, próximo da notícia. Oito e quarenta. No Jornal da Onda, notícias regionais. Vamos falar aqui da cidade de Pimenta, um acidente com moto fez uma vítima fatal. O fato ocorreu na segunda-feira, vinte e oito, em uma estrada vicinal que dá acesso ao povoado de Quilombo, no município de Pimenta. De acordo com a polícia, o homem perdeu o controle do veículo ao passar em um mataburro. Uma testemunha relatou que encontrou a vítima caída no mataburro e que ela já não respirava mais. A vítima, um homem de sessenta anos, foi socorrido pelo SAMU. A perícia foi acionada. Após os trabalhos, foi liberado o corpo para a funerária. Oito horas, quarenta e um minutos. Vamos agora falar do centro-oeste de Minas? Mais um caso de maus tratos a animais foi registrado ontem no centro-oeste de Minas. O corpo de bombeiros resgatou um cachorro que estava preso em um saco jogado no meio do mato. O caso aconteceu na cidade de Pará de Minas. Conforme o órgão, o animal apresentava sinais de maus tratos, mas foi socorrido com vida para receber cuidados veterinários. Até essa publicação não havia informações sobre o suspeito de ter cometido crime. Populares ouviram os ganidos do cão e chamaram os bombeiros. O animal foi localizado em um barranco encoberto por mato e ele estava dentro de um saco. Maltratar animal é crime previsto no artigo trinta e dois da lei de crimes ambientais com detenção de três anos a um ano e multa. E por falar em maus tratos, na cidade de Vinópolis, nessa segunda-feira vinte e oito, dois jovens de vinte e seis e vinte e sete anos foram indiciados pelo crime de maus tratos animais em Divinópolis. A polícia civil chegou até dois aos dois suspeitos após um vídeo com imagens de agressão a um cão que repercutiu na internet. Na imagem, um dos rapazes aparece batendo de pau no cachorro, amarrado em uma árvore. Após a surra, o animal foi jogado em um rio. Oito horas quarenta e dois minutos. A gente volta agora com notícias atualizadas sobre a tragédia em Brumadinho. Subiu para oitenta e quatro o número de mortes confirmadas em decorrência do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. Desses óbitos, trinta e cinco já foram identificados pelo Instituto Médico Legal. Outras duzentas e setenta e seis pessoas ainda estão desaparecidas. A informação foi divulgada pela pelo coordenador da defesa civil do estado, tenente coronel Flávio Godinho, na noite de ontem. Oito horas quarenta e três minutos e a Vale vai fechar barragens semelhantes às de Brumadinho e Mariana. Confira a reportagem de Yuri Hudson. A mineradora Vale anunciou que vai fechar as atividades em barragens semelhantes a de Brumadinho e de Mariana em até três anos. O anúncio foi feito na noite desta terça-feira após uma reunião do presidente da mineradora com os ministros de Minas e Energia e o ministro do meio ambiente. De acordo com Fábio Schwartzman, são dezenove estruturas conhecidas como barragens a montante que também ficam em Minas Gerais e que serão descomissionadas. Termosado no setor para a desativação de barragens. De acordo com o presidente da Vale, o descomissionamento destas dezenove barragens devem levar no máximo três anos. Segundo ele, nove já estão neste processo e outras dez entrarão em um processo semelhante. Descomissionada significa devolvida a natureza. Elas deixam de ser barragens. Ou elas são esvaziadas ou elas são integradas ao meio ambiente. Elas deixam de ter qualquer característica de barragem. A Vale espera começar o trabalho em até quarenta e cinco dias quando deve receber o aval de órgãos ambientais de Minas Gerais para o descomissionamento das barragens. Todo este processo deve custar cerca de cinco bilhões de reais. E para este descomissionamento será necessário a interrupção das atividades da mineradora nestes locais. Paralisar as operações é para poder acelerar o descomissionamento. Porque se nós fizéssemos esse descomissionamento com operação em andamento haveria um enorme risco de causar aí sim um desmoronamento. As dez mineradoras que serão fechadas representam dez por cento da produção anual da Vale. Ou seja, quarenta milhões de toneladas de minério de ferro, o que também deve representar um impacto na redução do lucro da empresa. Nestes locais atuam mais de cinco mil trabalhadores da Vale e terceirizados. No entanto, segundo a mineradora, ninguém será demitido nos próximos anos. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Oito horas, quarenta e cinco minutos. Olha, eu estou um pouco atrasado. O ouvinte aqui tá me fazendo uma correção aqui, eh, dizendo, Edgar, hoje é quarta-feira. Eu abri o jornal dizendo que hoje era terça-feira, eu peço desculpas a todos. Então, hoje é quarta-feira, trinta de janeiro, oito e quarenta e cinco e o sacrifício de animais atolados pela lama em Brumadinho chamou atenção e provocou polêmica nessa terça-feira. Isso porque nessa na segunda-feira ao menos uma aeronave teve a missão de executar com tiros animais ilhados ou feridos. O sacrifício de animais foi confirmado pela Polícia Rodoviária Federal que fez eh o sobrevoo da área e o abate desses animais. Por meio de nota, a corporação informou que a equipe aérea da Polícia Rodoviária Federal fez sobrevoos na região atingida pela barragem a procura de animais. Seguindo os protocolos estabelecidos para este tipo de situação, a equipe estava acompanhada de veterinários que faziam análise e triagem dos casos, afirmou. No percurso de no percurso diversos animais teriam sido alimentados e hidratados até que fosse possível a mobilização de recursos de resgate. Entretanto, durante a triagem dos animais, foram encontrados três casos específicos de bovinos atolados na lama em estado de exaustão e com fraturas de membros. Após análise da equipe veterinária, considerando a impossibilidade de adoção de outras medidas, foi tomada a decisão pela eutanásia daqueles animais. Disse a Polícia Rodoviária Federal por meio de nota. Segundo a corporação, o procedimento foi orientado e supervisionado pela equipe veterinária sob coordenação do comando da operação de resgate. Oito horas quarenta e sete minutos. Em comunicado divulgado nessa segunda-feira, a empresa Forna Centrais Elétricas tranquilizou a todos sobre o funcionamento das barragens de suas usinas. No comunicado disse, as barragens das usinas hidrelétricas de Furnas estão em plenas condições de operar com segurança, não existindo qualquer anormalidade que comprometa a integridade e ou funcionalidade dos empreendimentos. Estas estruturas são constantemente monitoradas, inclusive com acompanhamento da Agência Nacional de Energia Elétrica, anel, com inspeções periódicas e análises de comportamento, diz a nota de Fornas Centrais Elétricas. Oito horas quarenta e oito minutos, acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Cicrede, fazendo juntos. Venha para Cicrede, chegando com a sua unidade em Piuí. Cicrede, queremos fazer a diferença em sua vida. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. Conte com a AP, Jornal da Onda. Oito horas e quarenta e oito minutos, acompanhe agora a cotação do mercado agropecuário, no oferecimento de AP Agrícola. A saca de café arábica, bebida dura, sessenta quilos, é cotada em Varginha, a quatrocentos e vinte e cinco reais. A saca de milho, sessenta quilos, é vendida em Buritis, a trinta e quatro e quarenta e seis. O feijão carioquinha é cotado em Avaré, São Paulo, a duzentos e noventa e três e dez. A rouba do boi gordo é cotada em Araxá, a cento e quarenta e três reais. As informações são do site agrolinque. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto, ou vídeo, para o departamento de jornalismo, pelo WhatsApp, trinta e sete, nove oito dezesseis, dez zero três. Oito horas quarenta e nove minutos. Entidades ligadas à área de segurança pública no estado, policiais civil, polícia civil e militar e corpo de bombeiros se reúnem na manhã de hoje, quarta-feira, para discutir estratégias contra o pagamento do décimo terceiro salário do ano passado em onze parcelas, como foi anunciado pelo governador Romeu Zema, sempre no primeiro dia útil após o dia vinte de cada vez. E a manifestação marcada para sexta-feira, dia primeiro, em frente à Assembleia Legislativa. A categoria não descarta paralisações pontuais com a redução da escala de trabalho ou a chamada operação tartaruga, em que os serviços são executados de forma mais lenta. PM anuncia posturas radicais e contundentes contra essa medida do governo do estado. Oito horas cinquenta e minutos. No Jornal da Onda, notícias nacionais. A décima segunda vara criminal federal de Curitiba negou o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comparecer ao funeral do irmão Genival Inácio da Silva, de setenta e nove anos, que morreu na manhã de ontem. A defesa entrou com recurso no TRF quatro, antes mesmo da decisão e o desembargador Leandro Paulsen manteve a sentença no fim da madrugada. O despacho da juíza Carolina Lebus, publicado no início da madrugada dessa quarta-feira, seguia as manifestações da Polícia Federal e do Ministério Público, que afirmavam que não havia tempo hábil para que a logística de transporte do ex-presidente fosse realizada a tempo do final do sepultamento do irmão de Lula. O enterro está marcado para as treze horas de hoje. A defesa de Lula pediu a liberação com base no artigo cento e vinte da lei de execução penal, que fala que os condenados que cumprem pena em regime fechado ou semiaberto e os presos provisórios poderão obter permissão para sair do estabelecimento mediante escolta quando ocorrer falecimento ou doença grave do cônjuge, companheira, ascendentes, descendentes ou irmão. A juíza afirmou que não é insensível a natureza do pedido formulado pela defesa, mas que impõe-se a preservação da segurança pública e da integridade física do próprio preso para negar o pedido. Oito horas cinquenta e três minutos, a previsão do tempo para Piuí e região. Jornal da Onda e a previsão do tempo. Nesta quarta-feira, trinta de janeiro, a previsão para Piuí e região é de sol e aumento de nuvens de manhã, probabilidade de pancadas de chuva à tarde ou à noite. A previsão é de cinco milímetros de chuva, a temperatura varia de dezoito a trinta e um graus e a umidade relativa do ar pode variar de quarenta e sete a noventa e três por cento. As informações são do site Climatempo. A Onda Oeste FM é som e imagem. Assista e ouça os nossos conteúdos através do nosso aplicativo, aplicativo site ou pelas nossas redes sociais. ligue seu smartphone, tablet ou pela sintonia, cem vírgula três. Essa onda pega. Você recebe uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Facebook e não sabe se ela é verdadeira? Então não passe para frente. Primeiro certifique-se a veracidade e a necessidade de compartilhar a informação. Pense antes se não vai ferir a honra ou causar transtornos para uma pessoa, para uma empresa ou para uma cidade. Já imaginou se fosse com você? Com você? Fake news, ou seja, notícia falsa é crime. Compartilhe algo que faz bem ao próximo. Uma campanha da Rádio Onda Oeste. Onda Oeste FM. Você está ouvindo Jornal da Onda. Aqui a notícia chega primeiro. Oito horas cinquenta e quatro minutos. A sua participação no Jornal da Onda é muito importante. Mande sugestões de notícias do que está acontecendo na sua rua, no seu bairro ou na sua cidade. Ligue ou mande um WhatsApp para o número trinta e sete nove nove oito dezesseis dez zero três. Seja um ouvinte repórter do Jornal da Onda. E a gente encerra por aqui mais uma edição. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Edgar. Desculpa um pouco da ruquidão, mas vamos melhorando isso aí. Tá certo. Bom dia pra você, ouvinte da Onda Oeste FM, da cem vírgula três. Na sequência está chegando o Rodolfo de Castro e Raica Esposato para apresentação do show da Onda. A gente volta amanhã na quinta-feira às oito e meia da manhã. Bom dia. Você ouviu, você ouviu, Jornal da Onda. Informação, informação e prestação de serviço. Jornal da Onda. Olá, ouvintes. De segunda a sexta-feira, na Onda Oeste FM, você acompanha o Jornal da Onda. Sempre às oito e meia da manhã, trazendo as informações, notícias Jornal da Onda.